E de volta a TV Max tem a Rotseri Dona Luiza esperando por você e olha só a variedade aqui no buffet gente um buffet delicioso e tem comida japonesa todos os dias olha só que gostoso para você que gosta de uma comida japonesa é uma opção indicada agora olha só as opções ensaladas gente você encontra aqui tudo com muita qualidade uma excelente procedência uma equipe preparada para deixar aquele gostinho de comida caseira sabe quando você está comendo em casa olha só aqui você vai encontrar isso e muito mais agora olha só este feijãozinho que delícia gente dois tipos também aqui esperando por você tem outro ali e também variedade em opções de massas por exemplo olha só gente que delícia você de casa não pode perder mais tempo e vir fazer uma visita aquele precinho pequenininho que cabe dentro do seu bolso dá para você vir com os amigos com a família olha só mais outras opções aqui também esperando por você você encontra tipos de queijo variados gente também para deixar o seu você que gosta né de um queijinho na comida é uma delícia também aqui você vai encontrar gente tem aquela rabada incrível agora vem aqui olha só essa imagem aqui na TV Max para você acompanhar que você vai encontrar aqui na Rotseri Dona Luiza esperando por você olha só que delícia e esse esse bife aí gente olha só que delícia parmejana deliciosa aqui da Rotseri que também você vai encontrar olha a rabada maravilhosa também aqui que você tem enfim é uma variedade você tem que vir para cá aproveitar e conhecer tem também opções em sobremesa individual tem sorvetes e tudo gente aqui com uma excelente procedência como eu disse precinho pequenininho esperando por você então não perca mais tempo e faça uma visita para a Rotseri Dona Luiza esperando por você aqui na rua João Botene número 471 na Vila Monteiro em Piracicaba corre para cá